Lembrando que se você gostar do canal, se inscreva, não perca tempo e deixe seu like também que nos ajuda a crescer cada vez mais. Então valeu! Se liga aí, tá chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Apertem os cintos. Não vou mentir, fiquei de olhos bem fechados durante a decolagem e só percebi que estava segurando o fôlego porque quase desmaiei. Quando o avião estabilizou, o casal sentado ao meu lado decidiu alimentar o bebê. Eu já estava enjoado por causa da decolagem e o cheiro de sopa de ervilha não ajudou em nada. Pensei que realmente fosse vomitar e não sabia o que fazer. Foi quando vi um saco de papel branco no assento da frente e percebi que servia exatamente para isso. Mas o comissário parecia estar meio irritado comigo e com certeza não ia querer descartar um saco cheio de vômito. De alguma forma, consegui sobreviver à sopa sem vomitar. Mas não posso dizer a mesma coisa sobre o bebê. Depois de limpar toda a bagunça, a mãe tirou da bolsa alguns brinquedinhos para ele. Um dos brinquedos era um martelo de plástico. E assim que o bebê pôs as mãozinhas naquela coisa, começou a martelar a janela. Soube que se a janela de um avião quebrar, tudo lá dentro é sugado para fora. E isso não me pareceu nada bom. Então quando a mãe se distraiu, tirei o martelo da mão dele e escondi debaixo do meu assento. Infelizmente o bebê abriu o berreiro. Como ninguém gosta de criança chorando no avião, todo mundo começou a olhar feio para nós. Por sorte, a mãe tinha uma mamadeira na bolsa e isso acalmou o bebê. Eu também estava ficando com fome. Então chamei o comissário de bordo e perguntei quando iam servir a comida. Mas ele falou que as refeições eram só para a primeira classe e me deu um saquinho de amendoim. Então me lembrei do lanchinho que tinha trazido para o avião. Mas aí lembrei que tinha ficado tudo na minha bolsa de mão, que foi mandada lá para baixo, junto com o resto da bagagem. A mamãe também devia estar com fome. Quando o piloto avisou que estávamos em altitude de cruzeiro e que as pessoas já podiam circular pelo avião, ela tirou o cinto e foi lá para a primeira classe com o Manny, bem na hora do jantar. Nesse momento, senti algo gelado e gosmento encostar no meu cotovelo esquerdo e logo depois uma outra coisa no direito. O cara atrás de mim tinha tirado os sapatos e as meias e enfiado os pés no espaço entre os assentos. Acho que ele pensou que estava certo a usar os braços da minha poltrona para descansar os pés dele. Estava começando a me sentir enclausurado e para piorar, o cara da frente reclinou o encosto do banco o máximo possível e ficou a poucos centímetros do meu rosto. Também tentei reclinar o meu, mas não consegui achar o botão para fazer isso. Daí chamei o comissário e perguntei onde ficava o botão. Mas ele respondeu que os assentos da nossa fileira não reclinavam para não bloquear a saída de emergência. A essa altura eu já estava suando. Imaginei que ler poderia me distrair do fato de que estava sendo esmagado. Mas a única coisa por perto era um catálogo com um monte de produtos inúteis. As pessoas ao redor estavam assistindo a um filme. Então liguei a minha tela para ver o que estava rolando. Parecia uma comédia, mas meu fone de ouvido tinha ficado na bolsa de mão e não dava para entender nada sem o som. Mudei para ver o que mais estava passando. Em um dos canais tinha um desenho para criancinhas e o bebê ao meu lado se interessou na hora. E quando troquei de canal, o menino começou a berrar. Quando voltei para o desenho, ele parou de chorar. Achei que não teria problema em deixar o bebê ver o programa, mas a tela estava perto demais da minha cara. E as cores eram tão fortes que mesmo colocando a máscara de dormir, ainda dava para ver tudo o que acontecia na minha frente. Quando o programa terminou, o menino chorou outra vez. Mas sem chance de eu ficar assistindo aquele mesmo desenho zilhões de vezes a noite inteira. Então decidi que essa era a hora perfeita para o meu turno na primeira classe. O Roderick percebeu a minha movimentação e saiu do lugar dele antes que eu conseguisse levantar. E como ele foi para a primeira classe, eu sabia que ia ter que esperar um tempo antes de mudar. Quando a mamãe e o Manny voltaram aos seus assentos, vi a porta da cabine da tripulação se abrir e o piloto saiu. Pensei que poderia ser alguma emergência. Então apertei o botão e perguntei para o comissário de bordo do que estava acontecendo. Ele falou que o piloto só precisava esticar as pernas e usar o banheiro. E que o copiloto tinha tudo sob controle. Eu não gostei de saber que só tinha um piloto no comando. Mesmo que fosse só por alguns minutos. Para mim nem dois pilotos são suficientes. Mesmo quando estão os dois na cabine. Acho que a ideia por trás disso é que se um deles tiver um treco, o outro pode se encarregar do avião. Perguntei para o comissário o que aconteceria se o outro piloto também tivesse um piripaque. Ele disse para não me preocupar, porque os aviões tem uma tecnologia tão moderna que voam quase sozinhos. Soube que os pilotos ganham uma boa grana. Então se isso que o comissário falou for verdade, acho que pode ser uma boa carreira para mim. Quando o piloto saiu do banheiro, achei que seria uma boa ideia eu ir também. O problema era que o cara do meu lado estava dormindo. E não tinha como passar sem que ele acordasse. Então tive que passar por baixo dele. E isso não foi nem um pouco divertido. Fui até a frente do avião. Mas antes mesmo de passar pela primeira classe, a comissária me disse que os passageiros da econômica tinham que usar o banheiro do fundo. O banheiro da classe econômica era bem pequeno, mas ainda assim era 100 vezes melhor do que ficar espremido no meu assento. Parecia um mini apartamento exclusivo só para mim. Na aula de ciências, aprendemos que os dejetos humanos despejados do banheiro de um avião ficam sólidos e congelados. Um cara na minha cidade já encontrou um bloco de dejetos despejados de um voo e pensou que fosse um meteorito. O sujeito imaginou que fosse ganhar uma boa grana vendendo aquilo. Mas quando a coisa descongelou, ele descobriu que não valia absolutamente nada. Quando me instalei no banheiro, percebi que não tinha motivos para voltar ao meu lugar. Então quando alguém aparecia para usar, era só fazer os barulhos até a pessoa dar no pé. Teve alguém que devia estar bem apertado, porque sacudiu a porta com tanta força que pensei que fosse arrancar a maçaneta. Daí a pessoa acabou indo embora. Só que alguns minutos depois, o banheiro inteiro começou a tremer. Quem fez isso precisava usar o banheiro muito mais do que eu. Então abri a porta. Mas não tinha ninguém lá fora. Foi quando percebi que não era só o banheiro que estava tremendo, e sim um avião todo. Pensei que a gente tivesse pousado na água, perdido uma turbina ou coisa do tipo. Mas aí o piloto fez um anúncio pelo rádio. Isso não me pareceu nada certo. Para mim, o que aconteceu de verdade foi que o piloto tirou um cochilo e chutou o volante ou algo assim. Aí quando acordou, veio com esse papinho de turbulência. Porque é exatamente o que eu faria se estivesse nessa situação. Acho que o comissário percebeu que eu estava meio agitado. Ele falou que era só uma pequena turbulência, o que era perfeitamente normal para um voo como aquele. Bom, se esse tipo de coisa é normal, então sem chance de eu virar piloto. Porque se estivesse pilotando um avião, pularia fora no primeiro sinal de problemas. O comissário avisou que eu precisava voltar para o meu assento e afivelar o cinto de segurança. Mas quando cheguei lá, vi que já estava ocupado. Eu não queria mexer no bebê, porque sabia que ele ia acordar e começar a chorar de novo. Então fui expulsar o Roderick da primeira classe e deixar que ele se virasse com o bebê. Só que eu não estava conseguindo chegar até lá. Um dos carrinhos de bebida tinha quebrado por causa da turbulência e bloqueou minha passagem. Como não tinha opção, voltei para o meu lugar. Não me pergunte como, mas consegui tirar um cochilinho. Estava tão cansado que nem acordei na hora da aterrissagem. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana Apertem os Cintos. Fiquem com Deus e até breve!